Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Débora Vieira e você está no canal Cartunho de Crédito, Alta Renda. E hoje eu quero falar com vocês sobre cooperativas de crédito. Uniprime, Cicobi, Cressol, Unicredit, Cicredi. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos, como vocês sabem, eu tenho aqui os 5 cartões das 5 melhores cooperativas do país, sendo eles Uniprime, Unicredit, Cicredi, Cressol e Cicobi. Lembrando que Uniprime virou Cisprime, né? Mas vamos continuar aqui com o nome de Uniprime devido ao cartão não ter alterado, tá? Mas agora é Cisprime. Bem, vamos começar então a primeira análise de 2023 das 5 melhores cooperativas dos cartões de crédito. Então nós temos aqui na mesa o Cicredi, nós temos o Unicredit, nós temos o Cressol, nós temos o Cicobi Black Merit e nós temos o Uniprime Mastercard Black. Então nós temos aqui 4 cartões Black contra 1 Visa Infinity. E vamos ver o poder de cada cartão. Se realmente esses cartões valem a pena. Se as cooperativas estão no pario em 2023. Vamos começar pela análise então. Vamos começar pelo Cressol. Bem, o Cressol Mastercard Black, ele é um cartão voltado da cooperativa Cressol. E o cartão, ele tem alguns benefícios. Lembrando que todos do Mastercard Black tem todos os benefícios do Mastercard Black. e o Visa Infinity, todos os benefícios do Mastercard Black, no final eu falo tudo o que é do Mastercard Black e tudo o que é do Visa Infinity. Bem, o Cressol ele pontua 2,2 pontos a cada dólar gasto. Os pontos tem validade de 24 meses. E você pode transferir os pontos junto ao Cressol de prêmios para os parceiros Latam, Azul e Smile. Lembrando que o Cressol, não são todas as cidades que existem a cooperativa, portanto, se na sua cidade tem cooperativa Cressol, você terá que perguntar se eles emitem o cartão Black do Cressol. Anuidade é R$ 960 e você isenta anuidade com gastos a partir de R$ 10 mil, isenta 50%. E gastos a partir de R$ 12 mil ou mais, isenta 100% anuidade do cartão. O cartão ele dá 4 acessos junto à sala VIP do Lounge Key e acesso à sala VIP da Mastercard Black. Os adicionais também tem anuidade e cada adicional tem 4 acessos também junto ao Lounge Key. O spread do cartão é zero, o dólar praticado é o comercial. Então, dando ao Cressol um dos melhores cartões também para cúmulo de milhas e uso do cartão no exterior devido à redução da taxa do spread ser zero e do dólar praticado comercial. Você acaba levando vantagem usando o Cressol. Então, o Cressol é o primeiro da nossa análise e do nosso exemplo. A renda mínima exigida para o cartão do Cressol é de R$ 15 mil. E você precisa comprovar a renda através de documentos, de renda que eles aceitam na cooperativa. E, teoricamente, uma reciprocidade com a cooperativa. Então, o Cressol tem aí um de mínimos R$ 10 mil no cartão e tem a renda mínima de R$ 15 mil para solicitar esse cartão do Cressol. Já o Cicred Mastercard Black, da cooperativa Cicred, praticamente todas as cooperativas do Cicred revitem o Black do Cicred. O cartão do Cicred pontua 2 pontos a cada dólar gasto. O spread é 1% para uso fora do país. A variedade dos pontos do Cicred é 24 meses. E você também pode transferir os pontos para Latam, Azul e Smiles mediante a ligação na central múltiplos de R$ 10 mil. Então, sempre múltiplos de R$ 10 mil para poder transferir os pontos do Cicred. Bem, o cartão, como eu falei para vocês, o spread é 1% e o dólar praticado é comercial. Todos os benefícios que tem o Mastegar Black, o Cicred também tem o acesso à labir da Mastegar Black. Um diferencial deste cartão é que ele te dá acesso ilimitado à sala VIP do Laude Key para o titular, os adicionais e todos os convidados. Eu estou referindo que você pode ter lá 10 convidados, 20 convidados na sala VIP que o cartão vai compartilhar todos os benefícios de Laude Key ilimitado junto ao Mastegar Black do Cicred. A anuidade deste cartão é R$ 7,60. Você pode isentar a anuidade dependendo da cooperativa mediante a gastos mensais. Como não é uma regra na todas as cooperativas, então você deve perguntar na sua cooperativa se ele isenta por gastos mensais. Então este é o segundo, a nossa segunda análise que nós fazemos do Cicred, tá certo? Depois nós temos aqui o terceiro cartão que é o Cicobi Black Merit. Você observa que ele tem escrito aqui Black Merit, né? Esse cartão do Cicobi não emite em todas as agências, né? Então, ou seja, somente alguma das agências do Cicobi trabalha com o Mastegar Black. Você teria que perguntar na sua cidade quais são as agências que trabalham com o Black ligando nas agências, porque nem assessoria de imprensa do Cicobi sabe responder quais são as cooperativas. Porque uma vez a cooperativa fazendo um prejuízo, eles vão cortar custos. E que custos eles vão cortar? Cortar o Black Merit. Então, portanto, é importante você ver na sua agência, na sua cidade, se tem o Black Merit. Geralmente, eles trabalham até o nível plástico. Se trabalhar com nível superior, pode ser o nível Black, um abaixo do mês do Merit. E o Merit é o superior, é o mérito do cliente a ter o cartão do Cicobi. Certo? Bem, o Cicobi Black Merit pontua 2.2 pontos a cada dólar gasto. O spread praticado é o comercial. A validade dos pontos de 24 meses. O cartão do Cicobi trabalha com a pontuação transferindo para a Copera. O Copera, por sua vez, você pode transferir para os parceiros de Nivelo, Latam, Azul, Smiles e transferindo para a Nivelo. Logamente, tem a melhor posição que você pode transferir para qualquer outro programa que a Nivelo participa. E que é muito legal o Cicobi mandando para o Copera. Bem, o cartão diferencial, ele vem com o seguro através de proteção ao Mastercard Black. Então, você não precisa pagar o seguro de graça. E, além disso, você tem também acessos ilimitados. A sala VIP do áudio aqui para o titular, os adicionais e todos os convidados. Quando eu digo todos os convidados, se você tiver 20, 30, 40 convidados para a sala VIP, você entraria com eles totalmente gratuito. É um diferencial do cartão Black e do Cicobi, juntamente com o do Cicobi. É um diferencial do cartão do Cicobi e Black Merge, juntamente com o do Cicobi. Lembrando que o Cicobi Black normal não tem acesso nenhum à sala VIP do áudio aqui. Nenhum acesso. E, recentemente, o Cicobi anunciou o Visa Infinity, que logo, logo, sai também mais um cartão Infinity em casa pelo Cicobi, seria a segunda operativa do país a trabalhar com o Visa Infinity. O primeiro foi o Unicred. Mais um diferencial do cartão do Cicobi é que você também pode solicitar 5 cartões adicionais inteiramente grátis. Anuidade do cartão do Cicobi é R$ 760,00. E você isenta até por gastos mensais, R$ 10.000,00 ou mais. Porém, você precisa perguntar na sua operativa se ele tem esse benefício de isenção de anuidade. Tá certo? Então, você tem aí o Cicobi Black Merge. E depois, o quarto cartão que eu trago por análise é o Uniprime, que agora deu o Sysprime, o cartão Black deles. O cartão Black deles também você encontra nas cooperativas do Uniprime, que agora é Sysprime. No entanto, precisa dedicar se eles trabalham com livre admissão para poder solicitar o cartão. A renda mínima para esse cartão é de R$ 15.000,00 para o Uniprime. O Black Merit, a renda mínima, é R$ 15.000,00. O Cicred também é R$ 15.000,00. E o Gresson também é R$ 15.000,00. Tá certo? Bem, a contuação do Uniprime é 2.2 pontos a cada dólar gasto. E no débito, ele é o único cartão de cooperativa que pontua o débito. E também é o único cartão de Cândido, podemos dizer Cândido Banco, que pontua o débito 0,7 a cada dólar gasto. A maioridade dos pontos, 24 meses. E você pode transferir para os parceiros Libero ou TudoAzul. Da Libero, despacha de qualquer outro programa. Muito bom também. Um diferencial desse cartão, além de pontuar no débito, ele também tem a opção de você reduzir o limite, ou seja, ele isenta a unidade por gastos mensais, porém, o diferencial dele é que você pode reduzir e movimentar o limite quando você quiser. Ele isenta a partir de 20% de gastos do limite, ou seja, se o seu limite é R$ 10.000,00, e você gasta por 20%, ele isenta 100%, ou seja, R$ 2.000,00 de gasto. Com o limite R$ 10.000,00, você isenta 100% a unidade do Uniprime Master Care Black, que agora se extrave, né? Então, é um outro diferencial. Redução do limite para poder isentar a unidade com um valor menor. Você gasta R$ 2.000,00, você gasta R$ 2.000,00 para R$ 10.000,00 e 100%, tá? E ele tirou aquela opção de isentar 50%, que agora é só 100%, gastando 20% do limite do seu cartão Uniprime Master Care Black. O spread dele é 0% e o dólar praticado é o comercial. Ou seja, até agora, você observa que o Cressol, o dólar é comercial e o spread é 0%. O Cicol Black Mert, o dólar é comercial e o spread é 0%. O Uniprime, o dólar é comercial e o spread é 0%. E o Cicred, o dólar é comercial e o spread é 1%, ok? Todos os cartões do Uniprime também isentam por gastos mensais, no caso do terceiro de gastos, então se o gasto está 20% do limite do adicional, também isenta a unidade do adicional à parte, né? O adicional tem que gastar 20% também para poder isentar, certo? O cartão tem acesso ilimitado ao salário do Lounge Key, para o titular, os adicionais e 3 convidados por visita. Então, você observa que o Cressol é 4 acessos ao Lounge Key. O Cicred é ilimitado ao titular, adicionais e convidados. O Black Mert, titular, adicionais e convidados. E o Uniprime é o titular, adicionais e 3 convidados por visita. A unidade do Uniprime Black, ele tem aí a unidade de 12 parcelas de R$ 60,00. Você pode isentar esses R$ 60,00 através do gasto do limite. 20% do limite você isenta essa parcela do mês, 12 parcelas de R$ 60,00. E por fim, o Unicred visa em fins da cooperativa Unicred. Também precisa verificar se há a possibilidade de abrir a conta na cooperativa por livre admissão. Caso contrário, é mais voltado para medicina e também agora veterinários. Bem, o cartão tem uma pontuação diferente, é 2,2 pontos a cada dólar gasto. Mas para gastos superior a R$ 15.000, a pontuação Turbo é 2,5 a cada dólar gasto. A validade dos pontos é 36 meses. E você pode transferir para os parceiros do Atana, Azul e Smiles pelo próprio aplicativo do Unicred. O cartão aí, ele tem uma pontuação, que não vai para vocês, de 2,2, 2,5. Mas o spread dele é 0%, porém o dólar praticado é diferente de todos esses outros cartões, porque o dólar praticado do Unicred é o Petax. É o mais barato, é dólar na conversão aí, junto ao mercado. E o Unicred, ele trabalha com o dólar Petax, junto ao Banco Central. O cartão aí tem a validade, como eu falei para vocês, de 16 meses. E ele te dá acesso ilimitado a dois programas de benefícios. Salam a vida através do áudio aqui, para o titular, os adicionais e um convidado para visita. Acesso ilimitado através do Visa Airport Companion, para o titular, os adicionais e um convidado para visita. Dando aí a Unicred, um também, um dos melhores cartões para se ter aí junto ao mercado. Então, nós temos uma análise dos 5 cartões. E não sei se vocês perceberam, mas eu já fiz a classificação deles na hora que eu comecei a montar aqui para vocês a análise do cartão. Ou seja, eu fiz propositalmente para que vocês soubessem a classificação desses 5 cartões da cooperativa. Sendo que o primeiro cartão que eu comecei foi o Cressol. Ele é o quinto cartão das 5 cooperativas que eu fiz na análise agora. O Unicred, ele é o quarto cartão em análise que eu fiz para vocês do cartão. O Cicólogo Blackmarch é o terceiro das cooperativas, no caso, no ranking aqui das cooperativas. O Uniprime Mastercard Black é o quarto das cooperativas. E o Unicred, enfim, ele é o melhor cartão de todas as cooperativas, com todos esses benefícios que eu acabei de falar para vocês. O ranking, então, fica dessa forma como está aqui na mesa. O Unicred, enfim, Uniprime Mastercard Blackmarch, Blackmarch, Cicópio, Cicred, Blackmarch e Cressol Blackmarch. Esses são os 5 melhores cartões das cooperativas. E quando você pega o ranking dos melhores cartões, você tem aí também as cooperativas no pago dos melhores cartões de grã para se ter no mercado hoje. Um destaque que eu trago para vocês. Dois desses 5 cartões que são ilimitados na sala Zips. O Custo Beneficio é muito bom. O Cicred Black, que é ilimitado titular, adicionais e convidados. E o Cicópio Blackmarch, que é ilimitado titular, adicionais e convidados. Nós temos aqui no Brasil apenas 3 cartões desse tipo, que é ilimitado titular, adicionais e convidados. Que os demais são igual eu mostrei para vocês. O Unicred Sol não tem nenhum convidado. O Unicred é um convidado. O Uniprime é 3 convidados. Já o Blackmarch, que é o Cicred, é ilimitado exatamente igual. E aí nós temos também o Banco do Brasil Autos, que também é ilimitado na sala Zips titular, adicionais e convidados. Os demais, eles limitam a quantidade de adicionais, de convidados. No caso do Ducks, ele limita 3 convidados por visita, exatamente como o Uniprime. O Aeterno Bradesco é 12 convidados por ano. O Autos, BB, é ilimitado. O Santander Olímpio também limita a quantidade de 8 convidados por cartão por ano. Então, os únicos 3 convidados que são ilimitados em todos os programas é o Autos, o Cicred e o Cicobre da Blackmarch. Espero que vocês tenham gostado dessa análise aqui do nosso canal Catarina Cicred. Vamos dar um abraço, então. Eduardo Augusto, um grande abraço. Gerson de Calis, um grande abraço. Mr. Maclumos, um grande abraço. Ozer, um grande abraço. Júnior, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.